Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é sexta-feira, 18 horas e 40 minutos, dia 16 de 8 de 2019. Eu inicio com muita satisfação, agradeço o seu carinho, audiência, amizade e que possamos ter um excelente final de semana, recarregar as baterias para na semana que vem enfrentar mais cinco dias de pregão. O mês de agosto não tem feriado. Nós estamos colhendo os últimos dias de pré-lista para imersão. Se você tem interesse em aprender comigo, passar dois dias comigo vendo a minha imagem, ouvindo a minha voz, eu vou compartilhar a minha carteira que será montada, vamos operar mini-contratos futuros de índice dólar, se possível criptomoedas, fundos imobiliários. Sendo bem sincero, a gente vai montar a carteira para me encontrar de índice dólar. Criptomoedas é bem possível. Agora, fundo imobiliário eu vou ensinar, mas se eu falar que a gente vai operar fundo imobiliário nesse momento com um monte de ações dando sopa, pode até ser, mas é difícil, mas eu vou ensinar de qualquer forma. Ok? Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo que tem todos os detalhes sobre a imersão. Qualquer objeção que você tiver, escreva para suporte.toptraders.com.br Não tem desculpa para você não fazer. O preço vai ser mais barato que você imagina. Você vai ganhar um monte de bônus, um monte de presente, vai ter o pré-imersão, o pós-imersão, comandos no WhatsApp, por e-mail, durante as aulas ao vivo. Não tem porquê não fazer. E a galera fala muito de capital mínimo, pessoal. A imersão vem gente com 1 milhão, com 500 mil, com 2 milhões, com 100 mil, com 50 mil. Mas eu acho que para conseguir operar os mini contratos, as ações, eu acho que precisa ter no mínimo 10 mil. Sendo bem sincero. Ok? Mínimo de 10 mil já dá. E não tem limite máximo. Não tem máximo de 1 milhão. Pode ter o capital que for, que aí você monta a proporção na carteira, a gente só trabalha com ativos líquidos. Mas 10 mil dá para acompanhar. Eu acho que o ideal é 20. Mas 10 já dá para seguir, sim. Lembrando que operações são um momento. O aprendizado é para sempre. Caros, quem quiser ter contato comigo de manhã, toptraders.com.br, nome e e-mail, se assina o cenário, recebe já a partir de segunda-feira. Falando aqui do mercado, nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam, nós tivemos forte alta. S&P subiu 1.44, Dow Jones 1.21, Nasdaq 1.67. E o petróleo subiu 0.86. O ouro caiu, que é um bom sinal. E nós tivemos aqui, o EWZ subiu no 0.70, pregão regular, 0.07 no pre-market. O que me chama a atenção é o VIX, que é o indicador do medo, de volatilidade e tal, que tem lá no S&P. Inclusive, você consegue operar VIX, comprar VIX, vender VIX. Então, isso me chama bastante a atenção. Então, vamos iniciar os trabalhos partindo pelas bolsas americanas. E aquilo que eu digo, nesse momento, quem está comprado, ou mais recente ou menos recente, paciência. Quem está vendido, parabéns, cuidado com a ganância. Quem está líquido, festa na floresta. Tem ações. Olha, eu não posso dizer porque tem o meu grupo, mas tem ações, pessoal. Umas 4, 5 ações que eu venderia onde eu moro para colocar, sei lá, metade em cada uma. Sei lá, eu venderia o meu apartamento mais os dois carros e dividiria em umas 5 ações. Porque, putz, os preços absurdos, longe de média, exaustão. Porque eu venderia, eu faria isso agora e em dezembro eu recompraria tudo de novo e ainda muito melhor. São ações que elas pedem, me comprem, me comprem. Só que o meu grupo, ele está com a carteira montada. A gente acabou de montar recentemente. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem muita pechinche e na imersão vai ter muita oportunidade. Só que não é qualquer ativo que você pode comprar. Tem que saber comprar o ativo certo. Senão você entra no modismo e opera esse lixo aqui, por exemplo. O modismo, o amigão que eu tenho lá na corretora, é meu brother. Se você tiver um brother desse aqui, largou, estava 1,70, bateu 1 real. 0,97 hoje. Então, se opera uma porcaria de um ativo desse, se opera uma tranqueira dessa aqui, na verdade não foi aqui. Não, tem que saber o que você seleciona. Se operava Petrobras nesse momento, se opera uma tranqueira de Eternite, lembra que eu falava de Petro? Não, Petrobras, agora ela começa, talvez, que é interessante. Mas aqui em cima, rompimento falso, então é isso que eu ensino. Para o meu aluno ser antagonista, independente, pensar como a águia, né? E chegar abaixo da linha d'água. Então, falando das bolsas... Falando de VIX primeiro, indicador do medo da volatilidade. Eu vou abordar muito isso na imersão. Pessoal, gostou da ideia, então vamos para cima. O que eu vejo no VIX aqui? Índice Volatility S&P 500. Primeiro, ele tinha rompido uma região aqui, de 23,38. Ele rompeu, voltou. Depois ele veio na média, rompeu de novo e deixou uma chute em estar. Então, essa queda do S&P, perdendo também esse topo marcado dia 31 de maio de 1972, ele abre, eu acho que, espaço para uma recuperação lá fora. Ou seja, a volatilidade estará, pelo menos, historicamente, sob controle. Eu imagino que seja um gap de fuga aqui. E tem tudo para uma recuperação, pelo menos, de dois ou três dias. Eu não estou dizendo que é uma virada, mas uma recuperação de dois ou três dias nas bolsas americanas. Houve um rompimento falso aqui de um fundo, um martelo, de algum modo, é um arami, e já deixando um gap que talvez seja de fuga, inverso ao que a gente viu no VIX. Então, a coisa começa a encaixar, começa a fazer sentido. Tudo na bolsa de valores é uma sequência lógica de reflexões. Não tem uma técnica específica, um setup, não. Você tem que conhecer as variáveis e trabalhar mentalmente ali com elas, colocar a estratégia em prática. Então, aqui nós temos um gap, talvez, de fuga, um candle firme. Acho que tem mais espaço para uns dois ou três dias de alta, no caso do índice do Nasdaq. De repente, vendo o semanal aqui do índice do Nasdaq, fechou sobre a média, tocando uma LTI e respeitando. É um bom sinal. E nós temos o S&P, que no semanal, praticamente, nós temos dois martelos, a mínima da semana passada preservada. Ah, e esse barulhinho do Windows? Tem coisas... Às vezes eu brinco. Quem criou esse barulhinho do Windows quando tem notificação? Aquele barulho do Nextel. E aquela máquina de secar a mão com ar. Pô, lugarzinho. Tem um lugarzinho bem quente esperando essa galera. Viu? Daqui uns anos aí na frente. Bem quente. No caso do S&P aqui, eu acho que o sinal é bem forte. De resistência. Resistência, digo, no sentido de resistir à porrada. Se a gente for ver, hoje dia 16. Eu vou olhar aqui o dia 9. 2922, agora 2888. Recuperou, de alguma forma. Então tem mais espaço para subir. Dá a impressão aqui de uma região de acumulação simétrica que poderia até trazer o S&P aos 3 mil pontos de novo. Então, vamos ver. E aí, falando do petróleo... Eu vou deixar o VIX agora como ativo fixo, tá, pessoal? A audiência está muito alta e muita gente acompanhando o trabalho. Então, o VIX será ativo fixo. Então, o Crude Oil WTI, se a gente pegar na semana... Na semana passada fechou 54,23. Agora fechando 54,77. Quem diria o petróleo fechou a semana em alta mesmo que simbólica? E acho que prepara um pivô. É a minha leitura de fundo, topo fundo. E observando o Brent Crude Oil negociado na Ice em Londres. Também tenho a impressão de um pivô. Temos aqui um arami, né? Aquela história fora da banda, dentro da banda. Um novo pequeno arami aqui. Acho que tem espaço para subir. Ok, e aí nós temos o Bitcoin. O Bitcoin, na minha opinião, é compra. Simples assim. Nessa região dos 9... Chegou a bater aqui 9,522 e tal. Então, eu acho que é compra arami. Eu tinha falado também do Litecoin, né? Eu também acho que é, porque nós temos um martelo. Hoje um segundo martelo. Existe um fundo aqui a 75,855. Ele está bem cravado nesse fundo, né? Mas eu acho que vai marcar um rompimento falso aqui. Seria uma compra bem ousada, né? Mas eu acho que faz sentido. Mas, lembrando, uma compra ousada. Aí tem o Bitcoin Cash, que deixou uma longa soma inferior. Eu acho que é uma situação de compra também, né? Lembrando que a equipe Toma Eras de sábado e domingo, elas funcionam normalmente. Muitas vezes, movimentos fortes ocorrem no sábado e no domingo. E o ponto que detonaria aqui, talvez uma porrada, uma escalada, seria o rompimento de baixo para cima de 191. Tentou fazê-lo nas últimas duas sessões. Seria o caso do Litecoin. Uma compra ultra ousada aqui, descontada. Enfim, para quem gosta de comprar, turn around, que é a palavra da moda. Ou a inflexão, a reversão. Certo? Eu vou falar de Xangai logo aqui. A bolsa de Xangai fechou em leve alta. Eu acho que vai ter um forte movimento comprador. É a impressão que eu tenho na bolsa da China, domingo para segunda. Refletindo algumas sinalizações do governo. As próprias altas americanas que nós tivemos. Na Europa também. Então, nós teríamos um pivô acima de 28,29. Eu acho que é bem provável. Um teste da LTB seria um caminho bem factível aqui no curto prazo. E aí, falando das bolsas da Europa aqui, nós temos o índice DAX. Vamos observar o semanal. No semanal, o sinal é muito forte. Por quê? Houve um rompimento falso aqui em cima. Digamos que ela veio no objetivo desse M. Objetivo 11,299. Qual foi a mínima da semana? 11,266. Então, foi nesse objetivo. Foi abaixo dele. Só que ficou com uma longa sombra inferior. E por pouco aqui não fechou dentro da banda. E fechou um gap também. Então, eu vejo na bolsa dele amanhã, no índice DAX, um sinal forte de fundo. Agora, nós temos dois pontos-chave. O primeiro é a mínima do dia 7 de agosto a 11,559. E o segundo, a mínima do dia 3 de junho a 11,620. Mas eu vejo um sinal sólido aqui. Acho que esse pivô vai ser anulado. Vai, pelo menos, subir até a média. Aí, nós temos o índice FTSE da Inglaterra. Acho que vale a pena colocar o semanal aqui também. Um rompimento falso também desse topo. Aí, cedeu. Veio aqui a 7.041. A mesma história. Veio no objetivo, sombra inferior. Só que o eixo dessa figura, que poderia, talvez, trazer o mercado mais abaixo aqui. Qual que seria esse ponto? 7.079 ficou bem para trás. Então, o sinal na bolsa de Londres, eu acho que ele é ainda mais forte. Além disso, nós temos um típico, claro e clássico, Arami, de fundo. A famosa e ilustre mulher grávida em japonês. Ok? Então, as bolsas internacionais, petróleo e criptomoedas estudados. Eu verei agora se tem algum ativo que justifique utilizar o TradingView. E, na verdade, tem um dos pedidos. Hoje eu não vou fazer destaque pela maluquice do mercado. Eu vou fazer sete pedidos do YouTube. Um deles é JP Morgan. JP Morgan é uma ação de banco. Veio numa região de topo. Deixou aqui um Arami. É um sinal claríssimo de compra. Compra por suporte. Arami. Fora da banda, dentro da banda. O candle de hoje, um candle forte. Deixou um fundo anterior a... 106,91 para trás. Enfim, N... Essa mínima aqui do dia sete também. N razões para comprar. JP Morgan. Ok? Um passarinho me contou que... O professor andou abrindo boleta na JP Morgan. Será? Possível. Lembrando que eu tenho a operação lá fora que ela será abordada na imersão. Pessoal, nós temos um ativo aqui. Outro pedido do YouTube que é o Ultrapar. Ultrapar é um caso sério, né? Um ativo... Me lembra muito o BR Foods. O mercado bate sem dó na empresa. Ela chegou a bater R$29,00 no começo desse ano. E é isso. Ela fez um triângulo, foi para baixo. Não existe um sinal de virada. Agora, é uma... Talvez, para quem pensa no médio prazo, seja uma compra assimétrica, né? Eu vejo uma exaustão em Ultrapar. É o que eu falo. Pessoal, quem está vendido tem que controlar a ganância. É uma ação, por exemplo, que desperta interesse nesse patamar. Sem dúvida nenhuma. Um outro ativo pedido. SLC3. De alguma forma, ela resistiu essa semana, né? Se a gente pegar aqui... O dia 9 fechou 18,83. Está fechando 18,02. É um ativo interessante também. E parece aqui que tem uma figura simétrica, né? Um W com dois fundos em cada lado, que remeteria a 21,46. É o que ela passa aí de mensagem. Aí temos Cielo. A Cielo trabalha dentro de um canal de alta, só que quando parece que ela vai, o mercado não ajuda, né? Mas está na parte baixa de um canal. A compra não é aqui em cima. Se for para comprar, você compra perto da linha inferior, enfim. Aí tem Ecore 3. A Ecore 3 é impressionante, né? Queda de juros impacta diretamente nesse tipo de ativo. Ela fez um padrão de inflexão muito forte, que é ombro-cabeça-ombro invertido. E ela tinha um alvo. Esse alvo 12,19. Ela atingiu já duas vezes. Então, se ela ultrapassar esse alvo, ele passa a ser um ponto de stop. Faz mais sentido comprar, ultrapar ou eco-rodovias? Depende muito do perfil do investidor. Tem investidor que ele gosta de seguir tendência. E é Ecore 3. Mas para aquele que gosta de pegar ativo com sangue na tela, mesmo espirrando, é ultrapar. Então, depende, né? É bom ter um equilíbrio desse tipo de ação na carteira. E aí nós temos leve 3. A metal leve já fez parte da carteira do meu grupo. Nós operamos muito bem essa ação. Ganhamos uma bolada nela. Depois ela deu uma enrolada e tal. Mas é aquela história. Agora, ela fez um rompimento falso aqui da região de 25,68. E agora fez um pivô de baixa. Tem um sinal de virada? Não. Uma coisa é quando a ação está bem amassada. Não é o caso dela. Então, eu não vejo... As ações ligadas a metais, em geral, estão muito complicadas. Mas, na minha opinião, assim como eu falava muito do setor educacional, elas devem fazer parte de um próximo ciclo de alta, na minha visão. Que eu acho que pode estar perto de começar. Então, tire suas conclusões. Aí nós temos Pomo 4. É uma ação que foi diretamente afetada pela Argentina. Marco Polo tem no mercado chinês e no mercado argentino grande penetração. E ela está aqui. Tipo aquela história que eu brinco do pirata quando vai empurrar o cara na ponte. Se ele fica amigo do pirata, decola. Se ele não fica, desaba. Ele vai junto com os tubarões. É uma região de fundo e parece que nós temos aí um arame cross. É o que eu vejo. Que é um padrão de marcação de fundo. Mas tudo depende do fluxo de segunda-feira. Ok? Pessoal, falando de... Vamos falar de fluxo mercado avista e mercado futuro. Ontem, os estrangeiros trabalharam na compra do índice futuro, reduzindo a posição, a exposição de menos 32, 115 para menos 129,87. E no mercado avista eles só sabem vender. Até o dia 14 acumulam... Eu acho que eu nunca vi um saldo vendedor tão alto por parte dos estrangeiros. 8 bi, 452 milhões, 890 mil. Ok? Então, faltou falar de via varejo. A via varejo, pessoal, é... No mundo de Alice, o camarada vende aqui, aí ele recompra aqui. Ela perdeu a média, já chegou a cair mais no intraday. Foi a 6,89. A minha posição no ativo é de swing trade. Então, esses movimentos para mim... Provavelmente na segunda-feira eu devo comprar mais da via varejo. É um movimento admissível, porque a média continua muito longe dos preços. Mas eu acho que vai reagir. Tem bons fundamentos, coisa e tal. Então é uma queda que, na minha opinião, gera oportunidade até para quem ficou de fora. Para quem precisa incrementar a posição. E acima do 7,35 aqui ela mostra a força. Ou do 7,50. Ou segunda-feira eu devo comprar mais 10 mil ações dela. Aumentar minha posição de 120 para 130. Ações de 120 mil ações da via varejo. Se a gente pegar na semana, a queda foi realmente forte. 7,12, 8,53. Uma queda 16%. Então é isso aí. É mercado. Às vezes dá para fazer o giro, às vezes não. Depende muito das circunstâncias. Então, ativos fixos. Petro 4. Aquela história. Compar a Petrobras aqui em cima eu não acho um bom negócio. Mas aqui já começa a ficar descontada. Mas eu falei para vocês. Ela tem um ponto. Que é o 24,30. 24,35. Abaixo desses pontos, ela tem mais espaço para cair. Agora, você pode acompanhar por uns 60 minutos. Alguma coisa assim. Se tiver um sinal, pelo que ela caiu no diário, eu acho que é válido. Mas não tem. Seria uma compra assimétrica. Já vale e eu não compraria nesse momento. Eu acho que tem outras ações ligadas a metais melhores. Então ela não tem nenhum sinal aqui. Acho que nem por assimetria, sendo bem sincero. Aí a gente vai para a Banco do Brasil. Uma semana de forte queda. Está namorando uma região de suporte sem reação. Observando o semanal. As médias estão cruzadas para baixo. Então, ao mesmo tempo que tem espaço para uma arrancada. Nós temos os touros no domínio da situação. Nesse momento. Não tem um sinal mais forte. Mas se tiver um sinal, eu acho que pode ter uma alta rápida e aguda. Mas não há ainda de fato. No caso de Bradesco, mostra bastante resiliência. Eu diria que ela está batendo, batendo, batendo no 33.57 para formar um fundo aqui. E aí é aquela velha história das pistas. Imaginando que Bradesco vai fazer um fundo duplo e um W. Teria uma recuperação forte no mercado em geral. Então é a história das pistas que a gente trabalha. E se você pega, por exemplo. O iTunes bagunçou todo o gráfico porque pagou dividendos. Então vamos lá. Traçar de novo. Então nós temos aqui o 33.27. Pessoal, observem que eu utilizo as mínimas dos candles para fazer esse trabalho. Vamos atualizar os pontos aqui, ó. 34.02. Né? Então, pode fazer um pivô ainda topo, fundo, topo, fundo? Pode. Tem um gap aqui. Bateu várias vezes numa região que tem alguma importância. Enfim, eu acho possível. Marcação de um fundo, sim. Certo? Então, falamos de todos os ativos da Via Varejo. Falar do dólar agora. O dólar, ele deve ter ajustado... Ajustou 4 ou 5 pontos favorável à compra. No caso do mini índice, uns 700 pontos favorável à compra. Ó, e várias ações aqui, marcando máxima no finalzinho. Ó, Sulamérica, Vivit 4, Gerdau, Elet 3, Ambev. Isso dá um sinal de uma provável alta na segunda, caso não aconteça alguma coisa esdrúxula, né? Então, dólar, o ponto-chave são os 4 aqui. Pelo diário, não vejo nenhuma mudança. Acredito num teste do 3948 na semana que vem. Essa LTB que eu tracei, de repente eu posso deixá-la aqui sem destaque. Deixá-la em extensão contínua. Talvez seja um ponto de repique. Mas eu acredito ainda que vá arrefecer. Eu não sei, de repente dá pra traçar até uma... Algo do gênero aqui, um triângulo no dólar, dá. Eu acho que esses pontos aqui não... Ah, pessoal, e amanhã teremos Corinthians e Botafogo. O meu palpite, Corinthians 3, Botafogo 0. E eu vou fazer 115 pontos no Cartola, esse final de semana. Então nós temos um triângulo no dólar. Vamos ver o que acontece. Existe uma região importante aqui, ó. O 4.7500 e o 4.010 em 500. É um eixo aqui de uma figura, uma cabeça de pivô. Abaixo desse ponto, acho que volta aqui na linha inferior do triângulo. Acima de ambos, teríamos um teste aqui da LTB. Essa é a minha visão. E a bolsa, né, o BOVA11, Bovespa, Índice Futuro, caíram em torno de 4%. Se nós observarmos, o BOVA11 no semanal, ele espetou a média de 21 e respeitou. É um sinal importante, percebam que ele preservou a média como suporte. Aí nós, trazendo o gráfico para o diário, nós temos uma outra situação, mais duas. Rompimento falso de 95 e 93, fechou 96 e 15. Dois quinhentos fora da banda, hoje já fechou dentro. E esse padrão, quando tem a mãe e o bebê da mesma cor, é a ave migratória, é um padrão de fundo também. Então nós temos alguns sinais de fundo. Agora, onde que me traria confiança? Pega esse ponto aqui, 96 e 71, é um fundo. Qual que é a máxima de hoje? 96 e 98. Acima de 97, eu acho que viria 98 rapidamente. E aí é a média de 21 que diz para a gente se é voo de águia ou de galinha, se é repique ou se é virada. Ok? O que daria, de repente, para a gente pensar aqui seria o seguinte. Lembrando que o BOVA11, você consegue comprar a BOVA11, assim como o EWZ, lá no exterior. Eu falei em EWZ, eu não estudei o EWZ, né? Então, quem sabe um teste dessa linha é possível. É uma hipótese. Então, falando do EWZ, vamos lá. Acho que segunda-feira vai ter um pregão autista. Aí, na terça, começa a complicar. Mas, na segunda, acho que vai ser um pregão de alta. Mais de 1%, eu acho. Aí, nós temos o EWZ. ETF brasileiro negociado em Nova York. Vamos colocar aqui um gráfico semanal. No semanal, tem um candle, que é um spinning top. É um sinal de dúvida depois da queda. Então, sinal interessante. Não é um sinal de fundo, assim, mas é um sinal de equilíbrio. No caso do diário, nós temos um sinal de fundo. É um martelo. E uma ave migratória, hoje, rompeu a máxima de chover. 41,68 quase rompeu. Tem esse ponto que é importante. 41,50 fechou acima. E o ponto-chave, na minha opinião, 41,84. Acho que acima desse, projeta 43,50. Certo. Aí, faltou o IBOV. Falamos do dólar já, né? No caso do IBOV à vista, trazendo aqui um gráfico semanal, a mesma história. Veio na média de 21 e respeitou. Eu vejo isso com bons olhos. A mínima da semana passada foi 99,630. Fechou acima, mesmo que por pouco. E trazendo aqui o gráfico diário. Nós temos um sinal de fundo. Fechou acima de 99,630. Temos um arame e por pouco não fechou nem da banda. Então, temos aí um sinal de fundo que me leva a crer que segunda-feira teremos um pregão autista. Certo. Legal. Para finalizarmos os estudos, nós temos um desafio, te vejo, nos 105 mil pontos. O Johnny falou um negócio que não vai acontecer. Eu acho que nas apostas está 2 a 1 para mim. Ele falou que o mercado bateria perto de 105 mil pontos. Talvez não 105, mas 104 e pouco na terça-feira. Eu duvido. Eu duvido mesmo. Ele teria que subir 4% em dois dias. Não vai subir. E eu falei que eu acredito que bata, mas mais para o fim da semana. Improvável que seja na quarta. Mais provável na quinta. Mas, pelo movimento de hoje, quinta ou sexta. Então, o Johnny, dessa vez, ele vai perder. E nós apostamos algo significativo. E ele perderá. E eu ganharei. Dessa vez. Falando do mini índice. Ele veio na retração de 50% de FIB entre o fundo de maio e o topo recente. Ele fecha acima de um topo importante marcado dia 8 do 4. Na região de 100 e 500. Ele fecha acima de 100 e 610. Ele crava a mínima de hoje na retração de FIB e faz um padrão exótico que é o Arami Cross. Então, vários sinais de fundo. Eu acho possível o mercado bater 103 mil pontos na terça. Mas não. 104 e pouco. 105 como ele falou. Porque é onde está a média. Mas os 103 eu acho possível bater na terça. Ok. Pessoal, quando a gente tem mercado falando em 90 mil pontos, se bater 103, 104, foi a 99, 98 e pouco. Então, está aqui a nossa LTB de referência e vamos ao intraday. O que eu vejo no intraday? Olha, o camarada para fazer um estudo de um gráfico desse aqui, ele tem que ter experiência. Se você quiser, por exemplo, montar, o cara dá um curso de análise técnica. Aí ele quer fazer uma prova. Ele fala para interpretar esse gráfico e a reprovação 60% da turma. Mas, bom, fora essa zona que tem aqui, parece uma gema de ovo aqui, né? Gema de ovo, gema de ovo, quer dizer, só tem gap para cima no curto prazo. Esse gap aqui foi fechado. Houve algo novo, que foi o rompimento dessa LTB. Esse gap de hoje, se eu pegar o último quenna de 30 minutos, 99, 900. E a mínima de hoje não tem gap aqui. Então, ele foi fechado. E depois ele ficou de lado o dia inteiro. A impressão que eu tenho, a minha leitura aqui, é que sabe o que acontece no mercado, pessoal? Quando o mercado está subindo, se você fala em queda, você é um herege. O herege tem que queimar ele na fogueira. Ele está falando em queda, ele realizou lucro e tal. Não pode. Porque o mercado... E a 120 mil pontos, os entendidos não falaram que a 180, se a previdência fosse aprovada? Aí, quando o mercado está caindo, você fala em virada, em turn around, que é a palavra da moda, em inflexão, você é um herege de novo. Então, o cara quer vender aqui, depois que caiu 10 mil pontos desde a máxima. Pegando a mínima da semana. A minha interpretação é que isso aqui é um ombro-cabeçal-ombro invertido. E talvez um oco inclinado, porque você vê que esse segundo ombro está mais abaixo. Então, será que faz sentido fazer isso aqui? Eu apago aquela LTA, aquela LTB, e traço uma outra que eu acho que é a neckline. E se a minha interpretação de que aquela reta é a neckline, ela foi rompida de leve. Claro, tem muita água para rolar no final de semana, mas é isso. Ok? Então, pessoal, finalizo o meu trabalho por aqui. Contem sempre comigo, na chuva e no sol, em momentos turbulentos. Deixa o like, compartilha o vídeo. Participe na área de comentários, porque você é bem-vindo. E nós temos um novo desafio no ar. E quando eu falo aqui, faca na caveira, a faca na caveira é um sinônimo de você vencer a morte. Então, a morte, quando tem uma semana dessa de queda, fica aquele sentimento negativo. E a faca na caveira é superação. Então, faca na caveira, saúde e paz. Contem comigo, pessoal, enquanto eu puder ser útil. Eu jamais me esconderei e deixarei de esplanar as minhas opiniões, sempre com base em estudos e fatos, para que possamos crescer e aprender juntos. Pessoal, às vezes eu falava da palavra de ordem em Fomani, e falava que a palavra de ordem é, pega o final de semana, se você tem liquidez, tem muita ação dando sopa. Mas muita sopa, ela quase está pulando da tela para pedir para você comprar. Pense em alguém no futuro. Esse alguém é você mesmo, né? Então, a renda variável, pense em algumas ações aí para médio prazo. Eu não posso dizer aqui porque tem meu grupo, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter ética, né? Eu posso falar alguma coisa, mas o mínimo, né? O macro tem que ficar dentro do grupo, né, pessoal? Mas tem coisa de graça, pessoal. Pesquisa, coloque as técnicas em prática, é até um teste para ver o teu nível de aprendizado. Então, saúde e paz a todos. Que Deus abençoe o nosso final de semana. Até segunda. Valeu!